O filme fica muito pesado, eu vou te passar depois o meu e-mail Eu vou mandar pra Cary na Alemanha, pro filho dela, pro meu filho, do meu filho A Cary sempre fala em Blumenau Te lembra que a Cary gostava de Blumenau? Não Acheve o Fluminense 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 Acheve 城 Acheve o Fluminense 4 Acheve o Fluminense Obrigado.